Ué, cara, a gente podia começar com, de repente, com razão de Deus, né? Pode ser, é lindo. Já logo, seguindo a ordem do Livro dos Espíritos aí. Isso, essa é total, lei de destruição e lei de construção. Então, com vocês, João Vitor. O vulcão que espelha a lava E o raio que atravessa o céu Duas forças tão distintas sim Mas que para mim representam Uma força é Deus Que constrói e destrói Para reerguer e reformar Renovar, multiplicar Sua vontade através de nós Simples seres que alimentam O desejo eterno de amar Vejo a chuva que, ao cair, renova a vida Onde molhar Sinto o vento Tão intenso Que faz mover As ondas do mar É Deus Que constrói E destrói Para Para reerguer e reformar Reerguer e reformar Renovar Inteligência Inteligência e causa Que constrói Que constrói e transformar Para reerguer e reformar Para reerguer e reformar Para reerguer e renovar Reerguer e reformar Reerguer e renovar Multiplicar Sua vontade Através de nós Simples seres que alimentam O desejo eterno O desejo eterno de amar Razão de Deus Maravilha, meu amigo Que sonzeiro, hein? Ficou bom, hein? Ficou ótimo Maravilha Não travou, não? Não, não, não É que eu tô Eu tô no novo endereço Eu mudei de casa E instalei uma internet nova, né? Aí eu fiquei assim Eu instalei uma internet boa e tal Mas é a primeira live Que eu tô fazendo, né? Eu fiz um teste antes E falei assim Não, vai dar certo Mas a gente fica sempre Meio na insegurança, assim Não, ficou muito bom, João Tá excelente o solzão Bom Maravilha Então Vamos falar sobre as primeiras Como ela foi De onde ela surgiu Surgiu Espontaneamente assim Ou ela foi encomendada Por alguém Ela tem uma cara de estudo Da gênese Livro dos Espíritos, né? Lei de destruição Pois é O que acontece Eu já comentei algumas vezes Que o meu processo de composição Ele é bem intuitivo, né? Então Sim Eu não racionalizo muito Assim, pra compor E a coisa simplesmente flui Acontece Algumas oportunidades Eu compus música Por encomenda Mas também foi assim Me pediram E aí eu fiquei ali Me alimentei um pouco De algumas informações Mas E a coisa surgiu depois Mas essa música O que acontece? Ela tem uma história interessante Ela veio motivada Por uma história De 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 uma certa dificuldade E até superação Do nosso irmão César Luiz César, né? Que é do Acordo de Luz também Eu falo sobre isso Porque ele fala Essa história abertamente Então não tem problema O César Ele Criado como Espírito Mas numa determinada fase Da vida dele Ele se tornou uma pessoa Que desacreditou Do divino, né? Então ele meio que chegou A se colocar como ateu Em alguns momentos E aí a gente Ficou preocupado Naquela fase ali Porque Enfim, tinha os motivos dele lá E tal Os questionamentos A gente sabe também Que envolve também Certas influências espirituais Nesses processos Mas aí Eu pensando sobre isso Sobre Sobre essa questão De Deus De entender Deus E tal E aí surgiu essa música E falando A respeito Da lógica divina Das coisas se processarem Do porquê Do porquê As coisas A gente olha As coisas se destruindo Se corrompendo E etc Mas a gente entende Que faz parte de um processo E E ao mesmo tempo A gente Se vê no meio disso Como um instrumento divino De processar A mudança Também De ser cor criadores E tudo mais De fazer a vontade do pai E aí foi interessante Que quando Eu mostrei a música Para ele Ele estava Numa fase boa Já Já tinha dado Uma melhorada Daquela fase E ele gostou Muito da música E De certa forma Contribuiu ali Para Fortalecer um pouco A fé dele E ele No CD Ele grava comigo Essa música Então Foi uma Uma experiência Bonita Assim Que Que essa música Acabou Realizando Que legal Cara Realmente A gente tem muita dificuldade De lidar com a lei de destruição Não é Ju? Sim Entender Alguns processos de destruição Para a nossa visão Ela é muito curta Então Eu acho interessante Eu costumo brincar o seguinte Quando você vê esses filmes Desenho animado Da Disney Que envolvem animais Sempre o predador Daqueles animais É um bicho malvado Para nós No desenho Reparou? A gente vê Vida de inseto O vilão passarinho Passarinho desgraçado Que velho Aí você pode ver um filme Sobre passarinho O vilão vai ser O outro Alguém que ataca A gente então Nesse Como diria o rei leão Esse ciclo da vida Entre espécies Destruindo A gente A gente tem dificuldade De lidar E às vezes Quer interferir Nesse processo E a gente tem dificuldade De perceber Deus Nessas coisas Principalmente Quando está envolvendo Às vezes Forças da natureza Também Universais E tudo mais A gente pensa Que as coisas São meio assim Aleatórias E tudo faz parte De um Porque assim Às vezes A gente imagina Eu estava até comentando Na mocidade Essa semana A gente tem uma visão Muito imediatista Porque A gente encarnado A gente pensa assim Poxa Eu estou aqui Com meus 40, 50, 60 anos 80 anos O que foi Esse período de tempo? Não foi nada Então eu quero Que tudo aconteça agora Eu quero que as coisas Se resolvam agora Porque eu quero Estar vendo isso Eu quero Eu quero melhor agora Eu quero enfim Agora E a gente Por conta Da nossa visão De encarnado Uma visão muito Materialista Nessa A gente Esquece Que o O projeto É de Deus E Deus tem O tempo dele Das coisas Se construírem Então às vezes A gente Sei lá Vê aí Uma destruição Muito grande Que afeta Uma série de pessoas E a gente pensa Nossa O mundo Acabou O mundo está assim Mas isso faz parte Só de um pequeno Ajuste divino Para as coisas Se orientarem lá na frente E se remodelarem Enfim A gente não tem a visão Do todo E a gente A gente questiona E a gente acha Que está tudo errado E a gente acha Que Porque o nosso tempo Nessa encarnação Realmente ele é limitado E justifica O nosso imediatismo Também De certa forma A gente quer A gente não aceita Certas coisas E a gente quer Que as coisas Aconteçam agora E isso frustra A gente também E aí é legal A doutrina Ela é consoladora Também nesse ponto Porque ela Ela mostra pra gente Esse lado E dá um conforto Ela mostra pra gente Que nós somos seres Espirituais Que as coisas Vão se processar No seu tempo E que A gente vai participar Disso tudo De uma certa forma Cada um Contribuindo No seu tempo Na sua encarnação No seu momento Ora aqui encarnado Ora no mundo espiritual E assim vai Inclusive nós espíritas Quando a gente fala Da destruição Do nosso próprio corpo físico Ou das pessoas Que a gente ama Parece que a pessoa Não vai estar mais ali É complicado isso É complicado Eu vi Uma vez eu tava vendo Não sei se você já viu Tem um vídeo Até que ficou Relativamente famoso Na internet De uma ilha dessas Assim bem inóspita De um camaleão Era tipo um camaleão Calando Não sei o que Era que ele ia andando E tinha um monte de cobra Querendo pegar ele Você já viu esse vídeo? Não me lembro Cara dá uma agonia As cobras enormes Vão atrás dele E ele vai fugindo E ele só torna Que as cobras pegam ele E rolam E consegue escapar E a gente fica O tempo inteiro Torcendo por quê? Por um camaleão Só que a gente esquece Que as cobras Também precisam comer É Então a gente sobe Sempre torce pra presa Ter sucesso Uma vez eu vivi Uma experiência Eu tava chegando Eu não lembro Onde eu tava chegando Enfim Mas eu escutei Um passarinho Desesperado Atacando um arbusto E aí eu fui ver Cheguei lá Tinha uma cobra Dessas cobras Essas cobras verdinhas Tipo de grama Mas era uma cobra grande E tava Enrolada Num outro passarinho O outro desesperado E aí tipo assim No meu impulso ali De ajudar Eu fui lá E fiquei cutucando Tentando soltar O passarinho da cobra Aí depois eu me toquei Falei assim Cara Eu tô agindo errado Porque a cobra Ela tá se alimentando Eu não posso interferir Nesse processo aqui Senão tem que interferir Na hora que o passarinho Vai comer inseto Pois é Por mais que eu tô Com pena pro passarinho aqui Como é que faz E aí Deixei o negócio pra lá E pronto Mas me deu vontade De matar a cobra Pra salvar o passarinho É normal Ter essa percepção E o Kardec Principalmente na Gênesis Ele analisa muito bem isso Ele fala até do bem e do mal Nesse capítulo Quando fala justamente Sobre a gente entender Que esses processos De destruição São necessários Sim E aí E sobre essa música Você usa imagens bem legais Da música É então Quando eu tava Quando eu compus essa música Então foi assim Eu tava ali Na cabeça Surge ali Aquela preocupação ali Sobre o César e tal Sobre Deus E aí Sem menos esperar ali Foram dias Com esses pensamentos Aí em algum momento Surgiu a inspiração Eu comecei a compor E aí Quando eu comecei A ler a letra Assim Porque eu vou Eu vou tendo noção Do que tá falando ali Depois que eu escrevo Antes de escrever Eu não sei O que eu vou escrever Exatamente E aí eu fiquei olhando Que lógica Assim No primeiro momento Eu tive dificuldade De entender O que a música Tava falando O vulcão Que espelha lá O raio Que atravessa o céu Duas forças Estão distintas Sim Mas pra mim Representa uma força É Deus Porque tem gente Que não considera Deus Tem gente que pensa Que é o acaso É sei lá o que São as forças do universo Mas são efeitos Inteligentes Como coloca lá Então tem que partir De uma inteligência Toda a construção Disso tudo E aí assim Aí o que eu tava falando Ali de certa forma Olha Eu respeito você Que acha que não é Mas pra mim Pela lógica Aprendida E tudo mais É Deus Sim E aí eu fiquei Fiquei meditando Nessa música Uma semana Assim Tentando Interpretar O sulgar O máximo de ensinamento Que ela tava Me passando ali Né E Assim A gente não consegue Ter noção nenhuma Com relação a Deus Os espíritos Já foram bem clássicos Kardec Logo nisso Os espíritos Não tentam entender Muito não Deu alguns Porque é uma É um alcance Muito distante Do que a gente consegue Então E ou qualquer outra coisa As pessoas Às vezes Vão considerar Que essa força Que excede A nossa compreensão Você pode dar O nome de Deus Dar o nome de acaso De natureza Vale